O aposentado que trabalha de motorista de van não sai mais de casa. Está com medo depois de ser agredido durante um assalto na Zona Oeste de São Paulo. O filho da vítima conta que o pai está em choque. Meu pai é um senhor de 70 anos, trabalha, ainda trabalha, tem que trabalhar, ainda sofre isso com marginais. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Dois ladrões descem do carro. O bandido que está armado aborda o idoso na van. A vítima leva coronhadas na cabeça. As outras pessoas são revistadas. E os bandidos fogem, levando uma bolsa, 10 reais e um celular, que nem funcionava mais. A gente fica apavorado, fica todo mundo atento. Quem pode acompanha quem vai sair até o portão, correndo o risco de ser assaltado também ou de entrar com arma e punho dentro da nossa casa, como foi o que quase aconteceu. A rua parece tranquila, mas na verdade é conhecida como a rua do medo. Esta moradora quer mudar daqui. A senhora mesmo colocou a casa para vender porque não aguenta mais viver desse jeito. É, eu estou querendo sair daqui já faz mais de ano e não consigo vender a casa. Tinha um grupo de assaltantes que vinham aqui todo sábado à tarde. A senhora falou que já assistiu uma cena de um criminoso roubando o carro da sua vizinha com a criança. É, eles deixaram a criança. Quando perceberam que a criança estava dentro do carro, eles pararam e tiraram a criança. Mas foi também seis horas da tarde. Até nos moradores aqui, não reclamam apenas dos assaltos que são frequentes. Mas olha só, aqui também tem muitos usuários de drogas. E bem aqui onde o Cledesvaldo está mostrando, pinos de cocaína. Este morador aqui vai falar com a gente agora. A situação aqui é muito complicada para vocês, né? Realmente é, né? Quando eu chego do trabalho à noite, vejo pessoas saindo na rua consumindo droga aqui. O que eu faço? Vou embora, paro em uma padaria, vou no mercado. Dá um tempo, né? Porque se sabe se a pessoa está com umas intenções, ainda mais com droga na cabeça, né? O trabalhador conta que o problema está se agravando e que o jeito é viver preso dentro de casa. Sair de casa é sair com medo. Você vai trabalhar, sai com medo e volta com mais medo ainda, porque já está escuro, né? E a gente vive no medo. Vive trancado de casa e os bandidos vivem soltos na rua. A gente só quer ter o direito de sair. A gente não está em lugar nenhum. A gente estava saindo de casa. A gente quer poder ter o direito de vir, sair com as crianças, andar de bicicleta, mas a gente não tem. Nenhum direito nesse bairro. Vamos mudar as leis aí, colocar leis mais severas, manter esses bandidos fora das ruas.